Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês um vídeo rápido, como faz pra poder ajustar a corrente da Kawasaki Vulcan. Bom, primeiro pessoal, a gente precisa ter um soquete aqui específico, tá? Não sei por qual motivo, aqui nessa capinha mostra que é um 27, só que eu tenho aqui um 27, ó. Tem aqui um soquete 27, só que ele fica extremamente frouxo nessa porca aqui, tá? Ele fica bem, ó, como ele fica frouxo, tá vendo? Então eu acredito que seja a medida em polegadas, em polegadas ele cabe certinho, ó, tá vendo? Então eu comprei aqui o soquete em polegadas, é essa medida aqui, ó, 1,1 barra 16. Então a gente tem aqui, ó, então a gente tem aqui uma arruela, aí tem essa porca aqui, tá? Que a gente vai, então, utilizar esse soquete aqui, com a medida em polegadas. Então, tem aqui também uma cupilha, que ela fica presa aqui. Então a gente, primeiro de tudo, tira a cupilha, aí a gente tem que tirar aqui essa porca, tira a arruela. Eu tô utilizando aqui uma chave de impacto, que eu já tenho ela há muitos e muitos anos, e ela é muito boa, tá? Se você não tiver uma chave de impacto, não esqueça de deixar a moto engrenada, porque senão na hora que você for fazer a força aqui pra poder tirar essa porca, a moto vai cair. Então tem que tomar bastante cuidado. Ela fica extremamente presa, essa porca. Então, outro ponto a tomar cuidado é você ter um cano, alguma ferramenta que você possa fazer uma alavanca de força pra você poder tirar. Como eu tô usando essa chave aqui, então, beleza, tranquilo. Pra poder mexer nessas duas porcas aqui, ó, a gente usa a chave tamanho 12. Tá? Elas ficam assim, encostadas. Deixa eu mostrar do outro lado. Como a Vulcan não tem cavalete lateral, então eu pego aqui um macaco, coloco ela aqui no slider dela, e aí eu consigo suspender a moto e girar a roda. Ó, então a gente tem essas duas porcas tamanho 12. Então o primeiro passo é a gente segurar uma delas aqui, assim, com a chave, a gente travar, e com a outra a gente tem que soltar. Isso de ambos os lados, tá? A gente segura uma e solta a outra. Ó, viu que já... Ó, já afrouxei aqui. Certo? Então a gente solta aqui, né, desencosta essa, e essa aqui ele deixa ela fixa, porque ela fica aqui na parte de fora. E a gente vai mexer nela também. Ó, no meu caso, a corrente ela tá frouxa, tá? Eu já dei até uma leve esticada nela. Quando ela tá frouxa, o que a gente tem que fazer? Seguindo aqui o manual de serviço dela, tá? Esse manual de serviço você acha na internet, e faz assim, faz assim, coloca o manual de serviço da Vulcan, e você acaba encontrando. Então, se a corrente estiver muito frouxa, como é o caso da minha, então eu vou pegar esse ajustador aqui, ó, e vou girar ali pra fora, ó. Ó, note que a corrente ela tá... Ela tá esticando. Se a corrente ela estiver muito... É... Muito apertada, aí a gente muda. A gente pega aqui, ó, esse ajustador, e gira ele pra dentro, ó. Que a corrente ela vai afrouxando, certo? O que a gente tem que tomar cuidado? Pra que essa marcação aqui, ó, ela fique certinha, de ambos os lados, tá? Então, o tanto que a gente soltar ou apertar aqui, a gente vai ter também que soltar ou apertar do outro lado, e deixar exatamente igual, na mesma marcação, de ambos os lados, tá? Com isso, é... Senão você tem o desgaste aí desigual dos pneus. Então, você deixando na mesma marcação, os pneus eles vão desgastar por igual. A folga dela, tá escrito aqui, ó. Você coloca no cavalete lateral, a folga na faixa de 10 a 20 milímetros. Aqui, ó. Desenha aqui, ó. Então, a gente pega aqui o ponto, ó. A gente pega aqui o ponto que ela tem a maior movimentação, e essa folga, ela tem que ser de 10 a 20 milímetros, ou seja, de 1 a 2 centímetros. Ó, pessoal, então eu fiz aqui o ajuste, ficou aqui, ó. Não sei se vai pegar aí na câmera, um pouquinho antes do 3 aqui. Ó, e aqui do outro lado também, um pouquinho antes do 3. O torque dessa porca aqui do eixo, são 108 newtons. Aí você pode usar tanto um desse aqui de estalo, quanto um desse aqui que é eletrônico, tá? Esse daqui eu já tenho muitos, muitos anos também. Eu devo ter acho que uns 10 anos esse torquímetro aqui. Esse aqui veio dos Estados Unidos, eu trouxe de lá. E realmente assim, ele é muito, muito preciso, tá? Esse daqui que é de estalo, ele dá pra quebrar um galho, mas que nem aqui que eu tô usando um torque bem alto, de 108 newtons, já tava com um pouquinho de dificuldade, tá? Ele não tava conseguindo chegar no torque. Então, por isso que eu peguei esse daqui, que é o digital. O digital a gente aperta aqui, ó. Aí aparece aqui os newtons. E aí você pega e ajusta pra mais ou pra menos. E aí você dá o torque aqui. E aí é muito mais próximo, né? É muito mais preciso esse do que esse daqui. Feito isso, coloca a cupilha. Essa cupilha aqui, o ideal é que sempre a gente coloque uma nova. Então a gente coloca aqui uma cupilha. Abre aqui, coloca, lubrifica aqui a corrente. E já era, tá? Sempre não esqueça de deixar bem apertado aqui os dois, as duas porcas. Então, realizado o ajuste. A corrente já tá seca. Eu já baixei ela ali do macaco, subi na moto, verifiquei a folga aqui, tá boa, tá? Eu não medi aqui com a régua, mas utilizei aqui o bom senso aqui pra saber se ela tá no ponto ou não. Então agora a gente procede aqui com a lubrificação da corrente. Eu dou uma passada nesse sentido e depois dou outra passada aqui por baixo. Não precisa pegar aí, mas na parte de baixo. Pronto, corrente lubrificada. Pessoal, essa moto ela tá com quase 12 mil quilômetros e essa foi a primeira vez que eu fiz o ajuste na corrente dela, tá? Lubrificar, eu confesso que quando eu tinha as outras motos que tinha cavalete central, eu lubrificava toda semana. Agora essa daqui, eu confesso que eu demoro um pouco pra lubrificar, pra mexer, porque ela é pesada. Então assim, pra você suspender aqui a roda, depende de ter um outro macaco, enfim. Pra quem mora em prédio, é um pouco mais burocrático do que pra quem mora em casa. E é isso, ó. Então desse modo que eu tô mexendo, já tem 12 mil km. Aqui ainda tem quase três pauzinhos aqui ainda pra esticar de corrente. Então pelos meus cálculos, essa corrente que ela deve doar, essa relação, né? Ela deve durar pelo menos aí mais uns 20, 25 mil km tranquilamente, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!